Descobri como é que era Bom, o som tá uma bosta Ou não pode falar palavrão Eu corto, ou não, deixa quieto Ela tava, toda vez que eu ligava ela gravava Porque o sensor de movimento tá ligado Então a partir do momento que ela vê mexendo Ela já sai gravando Aí eu vi agora, tirei E vamos gravar nós passando na passarela Por cima da rodovia É, tem hora que essa rodovia aqui é complicada Mas agora dá sossegado Tem uma rede aqui, tem uma antena aqui Essa máquina fala que grava em 1080 Mas é mentira É uma mentira, porque eu tô vendo na telinha Que a imagem já tá ruim, imagina a hora que pôr no computador Na telona Eu acho que é mentira Que ela não grava em 1080 Ela grava em 720 Por 480 Ou 640 Essa câmera mentirosa Vamos ver como é que fica A gravação da passarela Ali é uma faculdade Onde a gente vai passar de noite Eu passei de dia aqui, mostrei pra vocês Agora a gente vai formar a passarela A passarela A passarela do medo A passarela do medo fica em Bauru É, mais precisamente Em cima da rodovia Sei lá o nome Mas eu vou mostrar pra vocês O vai e vem Ali é o vai E aqui é o vem E aqui é a passarela do medo O gore está passando com o negocinho na mão Mas tudo bem O som dessa câmera é uma bosta É, tudo bem Eu vou coisar aqui na bicicleta Que eu estou cansado A hora passou ali Quase trombou em mim Acho que ele está querendo Uma confusão Mas ele escolheu a pessoa errada Eu não sei porque Correu de jeito nessa rua Mas tudo bem Vai com Deus, filhote Eu vou parar aqui E conferir como é que ficou esse vídeo Qualquer coisa eu ponho ele no Facebook Pra o pessoal ver Porque no YouTube Não dava pra um vídeo Com essa qualidade péssima Vamos ouvir?